O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na tarde da sexta-feira, 15 de julho, os alunos da Escola Divino Pereira Barbosa participaram de uma festa julina. O evento, que teve entre brincadeiras e outras atrações, contou ainda com a escolha do casal caipira. Realizado no Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho, o evento reuniu centenas de crianças de todas as idades, além da comunidade escolar.